Música Comecei a trabalhar como menor aprendiz num centro automotivo E eu acabei fazendo carreira nessa empresa Fiquei nessa empresa por 20 anos aproximadamente E quando eu tinha 22 anos de idade Eu percebi uma oportunidade para trabalhar como mecânica Mas naquela época eu fui pedir para o meu chefe imediato Se eu poderia ocupar, pleitear aquela vaga Eu recebi um não sonoro Ele falou, não, não faz nenhum sentido Você é mulher, como é que você vai trabalhar como mecânica E aí na medida em que eu insisti Ele deixou eu fazer um teste E aí eu me recordo que quando eu entrei na sala Para receber o meu primeiro treinamento como mecânica A primeira coisa que o instrutor falou foi Moça, você está na sala errada A sala de treinamento para assistente administrativa é aqui do lado Eu falei, não, estou na sala certa, é aqui mesmo Aí eu acabei ocupando efetivamente essa vaga Eu atuei, coloquei a mão na graxa, mão na massa Tinham clientes que chegavam na oficina E quando eles percebiam que era eu que ia dirigir o carro Para ouvir um barulho Ou para fazer algum procedimento Eles ficavam meio com o pé atrás Assim, ah, mas não tem nenhum mecânico para fazer Ou é você mesma que vai dirigir Então existe bastante preconceito E aí obviamente você pensa em desistir Você fala, pô, isso não é para mim mesmo e tal Mas eu sempre olhava assim, pô, o que eu quero, né? Como objetivo de vida E aí isso me dava estímulo e energia para eu continuar Eu queria de alguma forma fazer um trabalho Que envolvesse uma devolutiva do que eu tinha recebido dessa empresa para a sociedade Em 2010 eu comecei a dar aula dentro da Fundação Casa Para os menores infratores Eu levava um conteúdo motivacional até então Mas um dia deu um start, assim, deu um clique Eu falei, pô, tem meninos aqui na Fundação que tem recuperação E de repente eu posso levar um pouco do meu conhecimento de mecânica para esses jovens E possivelmente incluí-los depois no mercado de trabalho Só que lá não tem um ambiente que você consiga exercer a parte prática Era informações teóricas Mas quando eu olhava, assim, aqueles meninos E existia brilho nos olhos Eu comecei a sentir que eu podia mudar a vida de alguém fazendo o que eu mais amo Foi quando eu falei, pô, acho que eu quero viver disso, assim Esse é meu propósito E aí eu tirei o projeto dentro da Fundação Aluguei uma sala aqui no centro de Campinas Bem pequenininha Mandei grafitar na parede escola do mecânico E para minha surpresa começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso E aí eu falei, uau, isso pode ser um negócio Procurei o Sebrae, fiz meu primeiro plano de negócio Para entender um pouco como é que se sustentavam os números Se realmente a minha ideia parava em pé Percebi que era viável Aí eu vendi um Ford Kavelho que eu tinha, que eu não tinha grana Prestei o dinheiro do meu pai E montei a primeira escola do mecânico, eu digo assim, né Que era uma parte no estacionamento e uma parte teórica numa sala alugada aqui Então hoje, aí a gente está espalhado em nove estados brasileiros Nós temos 34 unidades da escola do mecânico Hoje a gente capacita, forma, recicla profissionais para esse segmento O que eu costumo dizer muito aqui, né O que vale para a gente de verdade, assim, não é só quantos alunos a gente consegue formar Mas quantos alunos a gente consegue empregar e estimular o empreendedorismo Porque eles também são os próximos geradores de emprego, né Quando eles montam a própria oficina, mesmo que eles empreguem uma pessoa Já está valendo, né Em 2022 a gente teve a oportunidade de estimular, de treinar também outras mulheres Junto com o SEBRAE, dentro do projeto Mulheres na Reparação Sempre com o objetivo de conectar as mulheres a esse segmento Empoderar, estimular e fazer da nossa história também um espelho, né Um estímulo para que outras mulheres também venham Que a mulher pode sim, ela pode fazer o que ela quiser, independente do segmento E quando se fala no mercado ainda tão masculino É muito importante esse movimento para que a gente possa incluir mais mulheres E fazer com que elas também atuem E eu sinto que esse também é meu papel na sociedade, sabe Que esse é o grande objetivo Não adianta só formar, capacitar Tem que gerar emprego, tem que gerar renda para elas O que eu gostaria de falar para as mulheres Que a mulher pode sim ser o que ela quiser, inclusive mecânica Eu sou prova disso Então você tem vontade, não deixa o medo de paralisar e nem a sociedade Só vai Então você tem vontade E aí E aí E aí